1, 2, 3, vai! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? A gente me tira a costa. Que ridículo, velho. É uma mulher rizona. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo. Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu venho aqui gravar um vídeo com minha irmã. Acho que vocês já conhecem ela de outros vídeos, de outros carnavales aqui no YouTube. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o que? Sobre alongamentos com... Peste! Ah, que babado, amiga! Sei que tem muitas meninas aí. Isso não é possível. Como é que faz? Gente, eu fiquei muito feliz quando minha irmã pediu fazer alongamento de hoje. Peste! Aí eu fiz logo na minha e disse assim, a gente vai ter que gravar esse vídeo com as meninas no YouTube, porque é bem mais braço que a região. As meninas dela, uma série está a 5. As meninas aqui, é natural surf. E aqui foi a colonguei, o meu dedinho, que ele estava cortado. É... Ficou... Gente, fica bem natural. Eu não tenho os dedos muito bonitos, sabe? As meninas fazem passos. Então, a gente vai mostrar o passo a passo pra vocês. E aí depois a gente vai voltar pra falar um pouquinho com vocês mais sobre como é que funciona. Eu não sei, patelete palma. Então, fiquem aí com o passo a passo e aí a gente volta. Bom, meninas, o primeiro passo é você medir o pet na sua unha, ver qual o tamanho. Você corta uma tirinha do pet e aí você mede bem pra depois você cortar e adequar ele ao tamanho da sua unha. Aí ele já está cortado e aí você continua cortando, medindo, até ficar da forma correta da sua unha. Você pode perceber que a gente vai colocar do meio pra ponta. A gente não encostou na raiz, é... Na cutícula, que é melhor falando. Vai ser do meio pra ponta, assim, ó, crescendo. E aí você escolhe o tamanho que você quer e começa a lixar. Lixa bem, gente. Essa parte de lixar é bastante importante pra você decorar bem os cantinhos, pra encaixar legal na unha e depois vai moldando com a mão, assim, como ela está fazendo, apertando bem até ficar, porque tem unha que é mais redonda, tem unha que é mais quadrada. Aí você vai fazer isso nesse processo. Depois que você vê que está tudo certinho, aí você parte pra parte do lixamento. Lixa muito! Horrores, gente! Pode lixar muito, porque esse pet vai ficar bem fininho. Você pode usar tanto o lado mais grosso quanto o lado mais fino da lixa. O importante é lixar bastante. Pra ele ficar bem lisinho, bem legal. Depois lixa a unha. Essa parte, assim, eu sou meio agoniada pra isso. mas é importante que você lixe a parte de cima de sua unha também, que é onde vai dar a aderência. Depois, é só você limpar, botar a cola super bonde. A gente usou a super bonde. Tanto você coloca ela na parte que você lixou e aí encaixa. Lembrando que você vai lixar a parte que você vai colocar na unha, a ponta da unha. Você não precisa lixar por dentro, entendeu? Só os cantinhos e tudo mais. E aí você vai botando com todo cuidado, muita atenção nessa hora pra não sair do lugar, pra ficar uma coisa bem bonita, bem legal mesmo. Vai ficar super natural. Nesse momento que você encaixar é quando você vai cortar o tamanho que você quer a unha, que eu não ia ficar com essa unha assim, enorme, não ia colar, né? Então a gente vai cortar e você vai dar a forma que você quer pra sua unha. Você lixa mais um pouco a parte de cima da unha também, que é muito importante. lixar é a coisa mais importante que tem de todo o passo a passo desse alongamento das unhas com pet. Vocês podem ver que a gente lixou muito mesmo e isso que vai dar um acabamento natural, vai dar um acabamento super bonito. E aí ela cortou, né? Eu escolhi mais ou menos o tamanho que eu queria. Depois de cortar, a gente lixou os cantinhos pra ficar bem bonitinho mesmo e ficar bem fofo. Eu adorei! A gente pegou depois de lixar, organizar tudo. lixar bem. Vocês estão vendo que o processo é lixar. Depois a gente passou a base normal por cima da unha pra dar... Toda a unha de repintar a gente passa a base, né gente? Então a gente passou uma camada de base. Depois pegamos tanto por fora como por dentro da unha a gente passou base pela parte da postiça pra ficar bem natural como fica já lindo, gente. Ai meu Deus, eu adorei! E aí a gente pegou o esmote coloramos esse cremoso com ameixa que eu tô amando essa cor. Tô usando muito. e aí passamos duas camadas e eis o resultado. Ficou lindo, eu adorei! Essa nearte foi minha irmã que fez. Eu tô pensando em reproduzir ela depois no blog também porque eu amei. Bom, meninas, vocês viram como é bem fácil fazer. Já realmente pensei em ter alguma pessoa pra gente ajudar. No meu caso eu não sei fazer. Ela que colocou nas minhas na minha unha que eu não fiz em várias. mas ela fez na minha sozinha. Eu fiz na minha sozinha e botei em todas as unhas. E colocou em pontas. E botei em todas e pintei. A bicha tá lá. O maior trabalho que dá, gente, na verdade, é lixar. Porque cortar a bola é pimba. O jeito mais é lixar pra dar aquele formadinho que você sempre quer e aí... É, o segredo é lixar bem porque como ela lixou bem eu vou chegar perto de você eu vou dar close assim, ó. Fica bem legal mesmo. Aí eu adorei, gente. Eu acho que se você tiver alguma prima que quer fazer as unhas dela que enroie unha todo mundo que enroie unha tem montanha e tem unha grande. É claro, gente, que eu sempre pode estar optando por uma portiça que é mais barata, né? Mas a questão da portiça que eu achei diferente pelo menos eu vou dizer porque diferente das unhas pets pras unhas de portiças é que as portiças eu já usei muito já usamos muito porque eu já alugui a unha 10 fatos sobre mim primeiro fato vou aluguir a unha e aí as unhas portiças elas já vêm no formato elas não se adequam totalmente à sua unha eu tenho as unhas aqui bem pequenininhas e tal mas meus dedões são bastante largos entendeu? Então o fundo do pet é que eles se adequam você pode ir lixando você corta se o fundo da sua unha é quadrado você corta quadrado se é redondo você corta redondo então tem essa facilidade assim de trabalhar fora que é super barato você toma aquele refri gostoso sei lá um fundo laranja e aí você depois não controla o pet é grosso, né? O importante, gente não é questão de se o pet é grosso ou não porque sempre você vai usar a parte do meio a parte lisa do pet entendeu? aí você se pergunta gente meu Deus você tem um pet verde em casa posso usar? pode sim mas é claro optando por uma cor forte eu não sou pet verde não uma cor forte não tem problema mas não é aconselhável aconselhável pois é aconselhável mas um transparente que o meu transparente fica parecendo que a minha mãe natural olha que a próxima que fica gente é muito eu adorei meninas eu espero que vocês façam em casa reproduzam dê like pra gente dá like duplo porque a gente vem duplo pela noite dá like pra gente comenta aqui aí embaixo no vídeo nos segue nas redes sociais ou melhor segue meu cabelo de focado deixa ela lá segue meu cabelo de focado no instagram no facebook e no blog espero muito que vocês tenham gostado deixa a opinião de vocês aqui embaixo qualquer dúvida é só lá no blog meu cabelo de focado .com.br um beijo e nó também no coração de vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau